Vamos pesquisar se essa fonte é verídica, né? Eu recebi um vídeo, não lembro se ontem ou antes de ontem, que eram os tanques russos indo para a Ucrânia e vários tanques estavam com a bandeira da União Soviética. Ah, acho que eu vi isso também. E aí eu falei, bom, não, foi confirmado, foi. O que aconteceu? Eu falei assim, eu vou publicar isso, vou divulgar, mas antes de fazer isso eu vou confirmar. O que eu fiz? Depois eu comecei a pesquisar, não achava fonte, não achava, não achava, não achava. Falei, bom, então enquanto eu não encontrar uma fonte confiável, eu não vou divulgar. Repassar. Aí eu encontrei o canal do YouTube do Ministério da Defesa russo. Mas estava tudo lá com as letras em russo. O que eu fiz? Eu peguei, aparentemente era, peguei lá o Google Tradutor, coloquei, e aí hoje é um canal que tem 2 milhões de inscritos, super famoso na questão de militar. Hoje eles também postaram e citaram a fonte. Eu falei, opa, então realmente é... Parece verídico, né?